Tá vendo a lourinha, que tá de chapéu? Cuidado, cuidado, que ela é um fênis 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 Vou tá passando o bonde, se esconde aí Sai do chão É bom te dar roupa marido É bom te dar roupa marido É bom te dar roupa marido Tá vendo a lourinha que tá de chapéu? Cuidado, cuidado que ela é um velho Cuidado, cuidado que ela é um velho Vou tá passando o bonde, se esconde aí Sai do chão! É o bonde da rouba marido 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 Sai do chão! Signença de aversão